CALL YOUR MOTHER Jean é uma mãe cujos filhos cresceram, saíram de casa e foram conquistar o mundo. Acontece que Jean agora se sente solitária e decide ir atrás deles. Aí ela se muda para a cidade onde eles moram e passa a se meter onde não foi chamada. Poderia ser muito bem uma série de terror, os filhos saem de casa e a mãe vai atrás. Mas não é, é uma comédia boba e mal escrita. É aquela série cuja personagem principal, apesar de ser intrusiva, é tão adorável que o único problema que parece que eles querem que a gente veja nela é amar demais seus filhos. CALL YOUR MOTHER pede a oportunidade de explorar e tirar de Kira Sedwick, uma atriz incrivelmente premiada, muito mais da sua performance do que apenas piadas óbvias e de vez em quando forçadas e se torna mais um produto para histórias de mulheres de meia idade com crise de identidade. Mas o que esperar de uma sitcom com CLAC? Por que raios elas ainda existem? Não deveria ter acabado lá pelos anos 90? Deixa um comentário com a sua opinião. Até porque, vejam só, The Big Bang Theory está aí para contrariar essa minha teoria, já que era uma das maiores audiências da TV americana nas últimas duas décadas e tinha CLAC. O povo ainda gosta de sitcoms com risadas falsas, fazer o quê? Se inscreve aí, deixe seu comentário e se torne membro do Clube dos Rabugentos, você vai ter uma surpresa todo começo de mês.